A história do design é muito longa, não vou contar ela toda aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. Esse pensamento do Walter Gropes e do Mies van der Rohe foi disseminado nos Estados Unidos e a produção industrial dos objetos e dos móveis começou a ser reconhecida como uma atividade de fato. Esse é só um exemplo de um grande designer francês que foi morar nos Estados Unidos, que fez uma série de produtos e foi o primeiro designer, desenhou a garrafa da Coca-Cola, foi um dos primeiros caras que pensou, junto com o pensamento de marketing, o que isso poderia ser no mercado. O Raymond Lowy, ele fez em 1934 uma geladeira que vendeu mais, fez as vendas subirem de 65 mil para 250 mil com o design dele. E depois a identidade visual, que é a outra área do design, que é o design gráfico, foi muito desenvolvida nos anos consequentes, posteriores. E esse é o Paul Rand, que é um cara incrível, que é o papa da identidade visual, é um americano que criou muitos logotipos famosos, como o da IBM, por exemplo, e outros que vocês podem ver aqui. E aí começou o design como profissão, de fato, que é a profissão de projetar. E aí a gente chega no dia de hoje, o que é design? Muitos de coisa é design. Design virou uma palavra muito utilizada, às vezes subutilizada, enfim. As pessoas confundem o que é design, o que é design é tudo, é design de sobrancelha, é design de várias coisas, mas, de fato, o design se expandiu. E hoje ele tem várias, digamos, ramificações. Desde o design gráfico, branding, design de produto, móveis, design de espaços, design de transportes e o design de interfaces, que é design digital hoje, que é mídia digital e faz parte da comunicação visual, mas também tem uma parte de interatividade, de user experience, que é recente. Então, o design virou um campo complexo e fértil de criação de ideias e de produtos e serviços, que eu vou explicar um pouco melhor. Então, o que é design? Basicamente, você olha para um problema e desenvolve soluções para esse problema. Isso é design também. É claro que quando você só tem uma função lá na pré-história, você tem uma função para um material e você usa ali, mas você acaba criando algumas possibilidades, cria protótipos e gera ali alguns testes para chegar no resultado final. Então, esse é design. Você tem um problema, solução, 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 você gera um monte e esse processo pode ser longo ou não, mas, em geral, é bacana que isso seja bastante desenvolvido para você chegar na melhor solução e aí você chega em uma solução final. Eu costumo fazer um paralelo com a arte. Eu estudei, sou especialista em história da arte também e o Picasso foi o cara que foi o marco da história da arte. Antes do Picasso, existiam representações da nossa realidade. Até os impressionistas, quando eles pintavam, eles olhavam as coisas, tudo bem, tinha lá um olhar subjetivo, com a luz e tudo, mas ainda era uma representação da realidade. Quando ele veio estudando essas questões, através do olhar do Cezanne, lá que começou a chapar um pouco as imagens, ele falou, opa, peraí, por que eu tenho que olhar uma coisa só de frente? Eu não posso olhar de lado, ou de costas, ou de diagonal, ou de cima? E aí o Picasso desenvolveu, junto com o Georges Braque, uma maneira nova de olhar as coisas, que resultou no cubismo, que é você olhar uma coisa, fragmentar ela inteira e olhar de vários ângulos. É como se fosse uma visão holística daquilo, daquela situação, daquele objeto. A partir desse momento, a arte mudou, a gente tem os movimentos da arte abstrata, e todo mundo se desconectou daquela obrigação de representar a realidade, digamos assim. Tanto na escultura, quanto na pintura, tudo era uma representação da realidade. A partir daqui, ele meio que soltou essa veia. Então, pra mim, ele é o grande primeiro designer, assim, é o cara que abriu essa porta pra todo mundo. E aí, agora, falando mais especificamente de design. Não sei se vocês conhecem o Philippe Star, que é um designer francês, famoso, lá na França e no mundo inteiro. Eu vou contar uma historinha de um projeto do Philippe Star pra vocês, entenderam o que é esse processo. O Philippe Star foi contratado pela Alessi, que é uma empresa italiana, de produtos pra casa e produtos muito incríveis, assim. Pediram pra ele fazer uns primeiros de laranjas. Ele falou, ok, vamos fazer uns primeiros de laranjas. Os primeiros de laranjas, basicamente, isso que vocês estão vendo ali, né, no arquétipo dos primeiros de laranjas, é isso, né. E aí, o Philippe Star, como todo designer, pensou, ok, o que eu preciso pra desenhar uns primeiros de laranjas? Eu preciso dessa parte que espreme, de fato, a fruta, né, a laranja ou o limão, e de um lugar pra armazenar o suco. Só. Não preciso de mais nada. Então, vamos abrir a caixa, né. Isso é abrir a caixa de verdade. E aí, num dos livros de design do Nigel Cross, ele conta a história do processo do Philippe Starck, que tava lá, um dia, numa braceria, lá na Itália, pensando nesse projeto, o que eu vou fazer pra os primeiros de laranja ficarem uma coisa incrível? E ele tava comendo calamares, né, como é que... lulas, né, frutos do mar. Então, esse é o sketch, supostamente é o sketch original dele, ele tava lá no bar, nesse lugar aí, comendo uma pizza, sei lá, e aí começou a desenhar as coisas que ele tava comendo, começou a viajar um pouco no processo dele e tal, e diz o livro que ele também gosta de ficção científica, de personagem e tal, e ele começou a desenhar um pouco, é, baseado ali no que ele tava vendo, e mais ou menos ele juntou a ideia, né, da comida dele com os primeiros de laranjas. Na verdade, foi um processo meio louco que ele teve, e o resultado tá aqui embaixo, né. Não sei se vocês conhecem esse produto, mas os primeiros de laranjas do Starck parece um bicho espacial, ou parece alguma coisa, qualquer coisa, menos os primeiros de laranja. Esse é o resultado final do projeto dele, que ganhou vários prêmios, acho que é o objeto design mais conhecido no mundo hoje, né. O que que ele fez? Ele tirou o recipiente de baixo, e ele levantou esse objeto pra você poder colocar um copo embaixo. Então, ele tirou, né, do projeto dele, a parte do recipiente, que não era necessário, então você coloca um copo, tem a altura de um copo, e essa parte de cima, pra espremer a laranja, de fato espreme, né, e com esses gomos, o suco cai dentro do copo, né. Então, ele funciona, ele, exatamente como um espremedor laranja, mas ele tem uma forma totalmente inusitada e original. Então, isso é design, é pensar fora da caixa mesmo, é você quebrar todos os paradigmas, é você jogar no chão, por isso que eu conto a história lá da Ásia, né. Joga no chão tudo que você sabe e começa do zero. Por que, o pensamento nosso é assim, por que tem que ser assim? Vamos pensar de outra forma? Porque não pode ser de outra forma. Isso é design. É isso, why not? Então, esses dois objetos têm a mesma função, mas têm formas totalmente diferentes, né, e eles incitam, né, sensações e emoções diferentes. Quando você espreme uma laranja pra fazer um suco naquele espremedor do Stark, certamente você vai ter uma experiência, vai te remeter a coisas totalmente distintas do que você espremer naquele normal que todo mundo conhece, né. Enfim, e o processo é infinito. Esse foi um grande marco, né, na história do design, mas outros designers no mundo continuam pensando em como espremer laranjos, né, e as ideias não terminam, né. Tem várias formas de espremer... Esses são projetos mais recentes, de alguns designers europeus, e... E é muito interessante a gente ver que o processo é sem fim, né. Você sempre pode estar aberto a novas possibilidades, desde que você esteja preparado pra isso, né. Então, design é pensar com as mãos. É você não só analisar a situação, entender lá o uso do seu usuário, mas é também desenhar muito, em pensar com as... Não com a sua cabeça, mas com os seus olhos, né, imaginando como que isso pode funcionar. Essa é uma outra história que eu vou contar pra vocês rapidamente. Eu trabalhei muitos anos lá na Índio da Costa, que é um escritório do Guto Índio da Costa, lá no Rio, que é um designer de produto, o mais premiado do Brasil, ele é o mais conhecido hoje em dia, uma pessoa internacionalmente conhecida. E o Guto foi chamado pra desenhar um ventilador, mais ou menos uns oito anos atrás, ventilador de teto. Nesse momento, o mercado do Rio de Janeiro, de ventilador de teto, era isso aí. Do Rio, não, desculpa, do Brasil. É que lá no Rio a gente usa muito. Ventilador de teto era isso aí, era uma pazinha, três pás de madeira, esse é o arquétipo de novo, né, do nosso ventilador, que a gente conhece. E o Guto, da mesma forma que o Felipe Stark, partiu no processo criativo aqui que eu mostrei pra vocês, por acaso esse daí sou eu, mas outras pessoas trabalharam, muita gente trabalhou nesse projeto, porque é multidisciplinar também. E a gente, o Guto chegou nessa forma final, de duas pás. Não sei se vocês conhecem esse ventilador, foi super premiado, é um ventilador de duas pás, ele agora tá tendo, já desenhou vários outros depois. Mas o que ele fez basicamente foi, o que precisa pra ventilar? Pás? Precisa ter três? Não, vamos fazer duas. E aí a forma veio em consequência. Ele se inspirou em hélices de helicópteros e aviões, enfim. O processo criativo dele foi muito associativo também, né. Então é isso, o design é um processo exploratório. Você sai com uma lupa procurando, assim, né, o que você vai fazer pra resolver aquilo ali. São descobertas inesperadas ao longo desse processo e não tem uma melhor solução. Então você parte do princípio de que você não sabe onde você vai chegar. É um pouco aflitivo, muitos clientes falam, caramba, mas é assim? É assim. Senão não é design, senão é você fazer uma segunda edição daquele produto. Então, o Nigel Cross, que é um autor bastante famoso no design, que foi estudar esse processo, ele fala que o design é produzir o inesperado. E nesse processo, eu coloquei aqui algumas características do processo que eu considero que fazem parte desse pensamento, que é a complexidade, né, existe uma complexidade em você conseguir juntar todos esses pontos e chegar a alguma solução que seja bacana, né, porque criar coisas absurdas, qualquer um cria, mas na hora que você está juntando esses pontos e criando algo que funcione, que seja inovador, existe uma complexidade envolvida. A criatividade, obviamente, né, está junto disso tudo, porque sem um pensamento aberto, você não chega a lugar nenhum, então você tem que se desprender, se soltar, pra poder criar algo novo. A convergência de ideias também é muito importante, porque quando você está, às vezes, dentro de um processo criativo e você juntou um monte de ideias pra chegar numa ideia final, como se fosse uma trajetória, você está convergindo ideias. Às vezes, você está convergindo ideias de pessoas, de uma equipe multidisciplinar. Às vezes, junto com clientes, às vezes, junto com outras fontes que você tem. E a circularidade é uma característica também que eu vejo muito no design, que faz parte desse processo, que o Mago Cross, ele descreve muito bem, que é isso aqui, você sai do problema, chega na solução, às vezes a solução te leva pra um outro problema e você do problema gera outra solução. E você roda um pouco em volta disso, até você chegar em algo. Na verdade, o processo nunca termina, termina quando acaba o seu prazo ou quando o cliente pede pra você terminar, porque, na verdade, é sempre um processo ongoing, né? Assim, você pode sempre melhorar aquilo, né? Então, é circular, é vai e volta, vai e volta, até o momento que você chega a algo que você fique confortável. Tudo bem até aqui? Ok, então, agora, o que é design thinking? Alguém tem alguma ideia? Quer dizer, a própria palavra já diz, né? Design thinking é o pensamento do design, é isso que eu acabei de explicar pra vocês. Nada mais do que isso. Por que que o design thinking tá tão famoso e tão falado ultimamente, né? Tá na boca de todo mundo? Na minha opinião, por essa razão, a gente tá vivendo hoje, eu mostrei pra vocês lá, a revolução industrial, e hoje a gente tá vivendo o momento de mudança da nova economia, né? O Don Tep Scott, que é um autor que fala da nova economia, da Wikinomics, fala muito sobre isso, e muitos outros autores, da economia de redes, né? Que a gente tá aprendendo a viver nela agora, né? Ela não é mais linear, ela é colaborativa, ela é em redes, e ela é totalmente diferente do que a gente tinha até agora. Por isso o design tá se tornando uma ferramenta importante, porque ele é abrangente, ele é amplo, ele é associativo, ele é colaborativo. A nossa sociedade, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro, é isso aqui, produto, sistema, serviço, pessoa, sociedade, empresa, tudo se conectando, né? As coisas se ligam em momentos específicos ou não, né? E é muito vivo, é um organismo, é um ecossistema complexo, né? Esse é um autor também que eu gosto muito, na verdade ele é da área biomédica, já escreveu muitos livros, e ele fala isso, pro novo milênio, a gente precisa de um novo pensamento. E é exatamente por isso que eu acho que o design thinking tá tão falado, porque o design já é esse pensamento, né? Novo, na minha opinião. Novo, pra quem não conhece, né? Ele já tá aí há muito tempo. O Eduardo De Bono, ele diz o seguinte, que a humanidade não deve mais se preocupar em como as coisas são, mas como as coisas devem ser. Isso é você pensar pra frente, você pensar aberto, você pensar no futuro, você pensar no novo, né? Então ele faz uma comparação entre o pensamento tradicional e o não tradicional. O tradicional você tem lá, categoria, julgamento, análise, análises, e o não tradicional, que é esse pensamento agora, né? Aproveitar as oportunidades oferecidas pela ciência e tecnologia pra gerar hipóteses. Design nada mais é do que gerar hipóteses. E se fosse assim? E se fosse assim? E se fosse assim? E se fosse assim? Isso é design também. É o pensamento do what if, né? Então, essa mudança de paradigma que a gente está vendo hoje é vista por alguns autores também, o Nagel Kross, que é esse cara que estuda design, como essa nova abordagem das coisas. Então, esse slide, eu faço sempre a mostrar essa comparação da abordagem clássica da resolução tradicional de problemas. Eles dizem que você, na resolução convencional de problemas, na academia, os grandes cientistas, eles usam as fórmulas que eles já conhecem pra resolver, não que não tenham mérito, mas eles usam fórmulas já conhecidas pra resolver problemas, na maioria das vezes. E na abordagem nova, que é a abordagem criativa, você resolve de maneira criativa, você resolve de maneira, como eu mostrei agora, tabula rasa, começa do zero e vamos tentar resolver isso de outras formas. Realmente, você zera tudo pra começar pensando no novo. Desculpa. Então, existe uma triangularidade entre esses três pontos. de problem framing, que é você realmente encontrar o seu problema, o problema é esse, emoldurar ele, identificar os princípios básicos e criar as soluções, os conceitos e soluções. Então, o Nagelkross disse que design é criar coisas que as pessoas não sabiam o que queriam. E é muito engraçado porque na entrevista, durante o trabalho dele, os designers, tipo, entrevistou lá o Philip Stark, ele pergunta, mas quando você está criando, você pensa em quê? Como é que foi o seu processo criativo? E ele diz que todos os designers falam, meu resultado final foi esse aqui. Então, tá bom, mas como é que você chegou aqui? Não sei. Ninguém sabe explicar. Porque é como se fosse um flow criativo, não tem uma metodologia específica, não tem ordem, não tem tempo certo. E todos os designers com quem ele conversou dizem isso pra ele. Não, meu resultado final é esse aqui, ficou muito legal. Ok, mas como é que você chegou lá? Ah, sei lá, cheguei lá. Na verdade, ele chegou através de milhões e dez, mas aquilo é desconsiderado no final. Esse é o processo criativo. E agora, falando de design thinking, o que que é, como é que surgiu, né? Por que que essa coisa ficou tão falada? A historinha é a seguinte, existe um escritório de design na Califórnia, muito conhecido e grande, bacana, que se chama Ideal. Esses caras, eles eram designers de produto, desenhavam, né, coisas, né, carrinho de compras, bicicletas, telefones, computadores. E, mais ou menos, no final da década de 90, eles ficaram meio sem trabalho e começaram a pensar, ok, a gente pode oferecer outras coisas pros nossos clientes, não só produtos, mas a gente pode oferecer nosso pensamento criativo pra outras coisas. A gente pode oferecer serviços, a gente pode oferecer consultoria estratégica e tal. E aí foi, eles escreveram dois livros, esses são os caras, o Tom Kelly e o Tim Brown, e começaram a ficar famosos. Em 2005, eles saíram na capa da Business Week com essa reportagem, The Power of Design, e as pessoas começaram a olhar, opa, peraí, tem uma coisa legal aqui, essa galera que pensa dessa forma. Depois, hoje em dia, eles são famosérmos, já lançaram vários livros, dão palestra no TED, enfim, vocês devem conhecer. Como é que surgiu esse termo? Na verdade, eles não inventaram esse termo. Esse termo começou com, o pessoal tá animado aqui. já existiam algumas pessoas pensando isso, o Vitor Papanek, que é um cara lá de trás, na década de 70, que escreveu um livro chamado Design for the Real World, ele já pensava nisso, ele é um designer. Na década de 80, começaram a se pensar nisso, que é exatamente nesse linear aí, da era industrial, pra essa era hoje, do conhecimento, da era de rede. Então, alguns autores já pensavam isso. Na verdade, na Inglaterra, em 1970, já existia um movimento também, que se chamava Open University, que era uma galera, que já pensava de forma interdisciplinar. Na verdade, a Inglaterra é o berço, do design, eu acho, até hoje, muito vanguarda e muito interessante a forma como eles veem as coisas. E lá na década de 70, eles criaram esse design group, que era essa galera que já pensava design e inovação, não com esses nomes, sustentabilidade, mas já pensava essas coisas todas. E aí, em 91, teve um simpósio na Holanda, em 99, um no MIT, 2000, em Toronto. Quer dizer, já vem, a gente aqui está vendo isso agora, mas já está rolando essa história aí já, há um tempo. Então, o que é, agora resumindo, olhando de novo, o que é o design thinking? Ele é uma forma de olhar abrangente, e a gente olha sempre para o usuário, vou explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco. A gente tem sempre equipes multidisciplinares, que a gente coloca dentro dos projetos, se você está dentro de um hospital, você bota sempre, não só os designers, você bota os médicos, os enfermeiros, você bota os fisioterapeutas, as pessoas que trabalham ali, e os pacientes, claro. Muitas empresas fazem workrooms, que são salas específicas para projetos, para você pensar aquele assunto, então é um lugar para você testar, colocar suas referências, como se fosse um laboratório mesmo. No processo, você gera novas ideias. Desculpa, mas você tem a visualização através de protótipos, eu vou explicar um pouco melhor isso daí. Oi? Ah, tá, obrigada. Então, como eu já falei, é um processo colaborativo e a gente aprende fazendo. Não tem outro jeito de fazer design se não fazendo. Não adianta pensar, tem que fazer. Eu dou aula lá na PUC, eu falo para os meus alunos lá, falando. Ah, o meu aluno chega para mim e chega, ah, eu estou pensando em uma coisa, não adianta, cadê? Qual é a forma que isso tem? Traz o layout, traz o protótipo, não adianta pensar, tem que fazer. Então, design é fazer, isso é importante. Pensar não é design, é pensar e fazer imediatamente, ou fazer e pensar, às vezes você faz primeiro e pensa depois. Então, rapidamente, só para vocês visualizarem isso, dois projetinhos da IDO que ela fez, ela desenhou esse hospital, que era um hospital pediátrico, dentro desse hospital ela começou a olhar tudo o que ela poderia fazer para melhorar o serviço e a experiência daquelas pessoas dentro desse hospital. Então, ela mudou o hospital inteiro e basicamente, ela olhou para quem estava usando, para as crianças e para os pais, né? Então, ela fez várias coisas ali dentro desse hospital, mas só um exemplo, aqui nessa recepção, por exemplo, ela fez, ao invés de você chegar lá e procurar por um número ou pelo nome da criança, você tem um painel com as fotos e aí você vê pela carinha da criança no quarto que ela está, os pais também podem olhar quem está hospedado lá, quem está, enfim, internado lá. Os quartos foram todos redesenhados, as camas foram refeitas, tudo foi feito para que a experiência ficasse mais agradável para essas crianças que estão lá. E aí, criaram uma série de outros espaços dentro do hospital para que houvesse mais alegria, né? Mais harmonia dentro desse espaço que já é triste pelo fato de ser um hospital. então, salas de convivência, lugares para brincar, lugares agradáveis, lugares para desenvolver atividades específicas e tal, tudo feito de uma forma muito bacana, muito lúdica e muito humana, né? A Edeon, então, ela hoje é a grande referência do design thinking, né? Ela levantou essa bandeira e muitas outras escritórias estão fazendo isso, mas ela continua sendo a grande líder, assim, no design, né? Porque o design thinking hoje está sendo, também tem uma corrente oposta das consultorias tradicionais que também estão vendendo design thinking. Quer dizer, ele vem de duas correntes, ele vem do design mesmo como a Edeon e ele vem agora de muitas consultorias tradicionais que estão já levantando essa bandeira entendendo que isso também é uma maneira de você prestar consultoria para grandes empresas e grandes clientes. Então, só para exemplificar, o que eles falam, né? Edeon, we help organizations grow, crescimento e inovação, desenvolver capacidades e uma série de outras coisas. Tudo isso é a Edeon hoje em dia. Além do trabalho, né? Tradicional para as grandes empresas, ela trabalha também no setor da educação e ela tem um trabalho só para educadores, que é design thinking para a educação, que a gente sabe que a educação hoje está vivendo uma crise, né? O modelo educacional que a gente vive hoje e conhece já está estagnado, né? Já está ultrapassado, é o mesmo, não mudou nada, né? Desde, sei lá, um século. Então, muitas pessoas estão pensando no modelo educacional e o design thinking é uma grande ferramenta para você pensar novas formas de ensinar. Não é um trabalho fácil, mas tem muitas pessoas do meio acadêmico já ligadas nesse assunto. E, não sei se vocês conhecem, a Stanford, essa é a escola Design School. Dentro da Stanford, eles criaram uma escola de design transversal, não é um curso de design, não é para ser designer, mas é para aprender a pensar como designer. Esse é um curso transversal a todos os cursos e você pode fazer, entrar nesse, não é um curso, digamos, é um laboratório, você aprende a fazer. Você sai da teoria e vai para a prática. Isso é um case interessantíssimo, o primeiro de todos, mas está acontecendo em outras escolas no mundo também. Então, grandes escolas de negócios, agora tem escolas de design lá dentro, que eles chamam de D-Schools. E agora eu vou falar um pouquinho do processo, como é que é o processo para vocês entenderem melhor. O que é o processo do design? Então, como eu já falei, a gente projeta sempre o novo, a gente está sempre partindo para algo que a gente não conhece. Ele tem três pilares, os projetos de design, segundo a metodologia da IDO, ele tem que ser humano, ele tem que ser comercial, ele tem que usar tecnologias, não necessariamente tecnológico, mas usar as tecnologias que estão disponíveis ali para você. Então, o enfoque humano quer dizer que você tem que ter foco nas pessoas, ou seja, sempre desenhar para alguém, isso é muito importante, isso não é balela, isso é verdade. Eu vou explicar aqui daqui a pouco o que é você ter foco nas pessoas, não é falar o que tem, mas é de fato ir olhar, observar e fazer para eles mesmo. Então, olhar o que é necessário e desejável para as pessoas que vão usar aquilo, seja isso um produto, um sistema, ou uma interface, ou um carro. Você tem que ter um enfoque comercial, que é a visão do negócio, e a viabilidade financeira, porque também se não não é design, ele vai ficar para sempre uma ideia e nunca vai ser, digamos, produzida, ou nunca vai entrar para o mercado. E um enfoque tecnológico, que é o uso nas tecnologias existentes para viabilizar essa produção. Essa tecnologia pode ser qualquer coisa, pode ser um material, pode ser um software, pode ser uma estrutura nova, enfim, pode ser o que for para que aquele projeto se desenvolva e tenha sucesso. Então o processo de design, ele é desenvolvido em algumas etapas. Primeiro você tem a etapa da imersão, onde você vai lá, faz uma pesquisa, todo o projeto de design tem essa fase, que é a fase, na minha opinião, mais importante de todas. Que é você ir lá, ir a campo, entender como é que as pessoas usam aquilo, aquilo que ainda não existe, mas aquilo, como é que elas usam o que já existe, o que elas desejam, o que elas... A gente faz muita observação de como a pessoa usa e não pergunta, ah, como é que você quer? Não, você não pergunta, você vai olhar, você vai observar, tem várias ferramentas de observação de pessoas, como é que elas fazem, o que elas gostam, como é que elas... Às vezes você projeta uma coisa e o cara usa de um jeito totalmente diferente. Então, por isso é importante ir lá olhar como é que ele usa. Depois que você observa, entende aquele contexto todo, isso é um olhar abrangente, da contextualização, aí você vai para a criação e aí a fase mais gostosa, que é o brainstorming, depois a geração das ideias. Você gera aí um monte de ideias, quanto mais ideias, melhor, isso não é brincadeira, é verdade. Então, às vezes, para você desenhar um logotipo, você faz 200 antes de chegar naquele, às vezes, para você desenhar um carro, você faz 300 sketches até chegar em algo que pareça com alguma coisa que seja legal e aí você vai desenvolver, vai chegar num protótipo, que é a fase importante, e na implementação. Então, nessa imersão, voltando agora, explicando cada fase, você faz essa problematização, você entende qual é o problema de verdade, porque às vezes o cliente fala o problema é esse, aí quando você vai entender lá, de fato, na realidade, o problema é um pouquinho diferente. Então, você vai mapear alguns conceitos, mapeia ações, faz alguns diagramas de afinidade, diagramas de uso, diagramas de usuário, torna visuais os dados da sua pesquisa, porque senão fica um monte de palavras e ninguém lê, então você transforma isso em algo que seja palatável, faz workshops colaborativos, enfim, e tem alguns insights, os insights são importantes no processo. Depois, na fase de criação, você cria soluções, muitas vezes ideias inovadoras mesmo, e depois você tangibiliza e testa na prototipagem. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Depois dos protótipos, você tem alguns ajustes e você vai para a implementação. Depois você implementa, você lança o produto e ele vai ser sempre ajustado, como eu falei, ele nunca acaba, é a reedição. Então, nessa fase de imersão, o que a gente faz? A gente vai observar como é que as pessoas usam as coisas, como é que aquilo, o que possivelmente pode mudar naquilo ali, pode melhorar. Então, é muita observação, muita conversa, muita pesquisa, é variado, não tem uma metodologia certa, depende do projeto. Tem muita pesquisa e observação, então, às vezes, você vai entender o seu usuário lá, o que ele tem dentro da bolsa, aí você abre, ele tem tudo isso. Então, será que aquilo, às vezes, pode trazer um insight também sobre um determinado projeto específico. que você está desenhando, sei lá, uma carteira para esse cara, é importante você entender como é que é a vida dele. Depois, você faz a fase de brainstorming, que já é a fase de criação, que os caras da IDO chamam de polinização cruzada, que é exatamente um monte de gente dando um monte de ideia e cruzando essas ideias, você chega a algumas ideias melhores. O brainstorming tem metodologia também, o pessoal aqui está fazendo um brainstorming aqui do lado, tem tempo certo, tem tarefa certa, porque se não você senta em uma mesa e vira chope, vira mesa de bar, que às vezes é bom também, mas se você quer um brainstorming específico, você tem uma hora para fazer uma tarefa, você usa algumas metodologias para gerar, extrair algumas ideias da galera que está lá. Então, ele é um processo não linear, ele gera insights, muitos insights. Às vezes, ele não é claro ali na hora, mas depois você junta aquela ideia com a outra e você tem alguma ideia genial. Depois do brainstorming, você tem essa ideação, que é a ideation, onde você gera ideias e aí é muito desenho. Você pode também fazer desenho no brainstorming, mas aqui é a fase de desenhar mesmo. Bota a mão na massa e vai, às vezes são testes tridimensionais com papel, com o que for, mas é importante você soltar, aí você solta a mente mesmo, aí é aquela galera mesmo de headphone, ouvindo música, não é mentira, é verdade, porque senão o cara não consegue também se soltar. Então, às vezes ele passa um dia inteiro ali fazendo desenho, aquilo não dá em nada, no seguinte ele vem desenhar de novo, aí ele pode ter três ideias geniais, o outro do lado tem uma, e é assim que funciona, não tem muita regra não. Depois que a gente gera ideias, a gente escolhe algumas, sei lá, de 100 a gente escolhe de 5, e aí a gente desenvolve aquilo ali, depois ficam duas ou uma e você faz um protótipo. O que é um protótipo? É um teste real, quer dizer, não real, mas um teste, muitas vezes tridimensional, é colocar ainda mais no plano real aquilo que você está desenhando. Então, por exemplo, você está desenhando um fogão, você imaginou que vão ter botões ali em cima, em vez de você partir já para o 3D, você faz ali em cima da mesa um desenho daquele botão para ver se a dimensão é aquela. Isso funciona para qualquer coisa, você está desenhando um terminal, um caixa eletrônico, você faz lá um troço de papelão para ver se a tela é daquele tamanho. São desenhos aplicados à realidade, mais ou menos isso, o protótipo. O protótipo tem vários estágios, você pode chegar, quando você está com um produto já bem avançado, você pode fazer um protótipo praticamente real. Lá na Índia da Costa, quando a gente fazia a geladeira, quando chegava no final, na fase final, era uma geladeira idêntica à geladeira que você vê no mercado. Ela ia para a pesquisa de mercado e os consumidores nem sabiam dizer a diferença entre aquilo e um protótipo. Mas antes de chegar naquilo, tem muito papel cortado e muita coisa para eliminar. Às vezes você testa ali, por exemplo, um volume através de uma wireframe tridimensional. Enfim, muita conversa, muito teste, essa fase é muito legal também. Muitas vezes você está achando que a ideia é bacana quando chega no protótipo, e caramba, isso aqui está grande, isso aqui está esquisito, está pequeno, está alto, está baixo, está barulhento, sei lá. E essa fase serve para você ajustar e voltar. Então, você pode desenhar o que for, mas você tem que prototipar sempre. O protótipo é quase o real, mas não é o real. E aí você pode prototipar serviços também. Eu vou falar um pouquinho do design de serviços daqui a pouco, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é um protótipo de um serviço de uma universidade. Na hora que você, ah, como é que eu vou fazer um protótipo de um serviço? O serviço é intangível. Você tangibiliza as coisas. As pessoas viram papeizinhos, os setores viram bolinhas, e aí você faz um mapa daquele serviço e aquilo vira, é muito legal, isso daí é pensamento visual. É você conseguir visualizar as coisas que não são visualizáveis, que é um processo, por exemplo, ou um sistema, ou um serviço. No final de tudo, você implementa, aí você vai para a indústria, implementar, fazer teste de cor, fazer teste de material, aí tem tanta uma fase onde entram os engenheiros. Muitas vezes tem um diálogo tenso entre a engenharia e o design quando é um produto, porque os engenheiros dizem que não dá, aí o designer diz que dá, o Steve Jobs é famoso por isso, o Guto também brigava muito lá, é isso, o cara fala, não dá, vamos chegar no meio termo. E aí você acaba chegando, se você briga bastante. Esse processo criativo, então, que eu mostrei para vocês, ele é um processo que a gente chama de fuzzy front end, ele é um processo não linear. Por que ele é não linear? Porque ele não tem muita lógica mesmo, é meio caótico. Então no início, esse rabisco aqui, essa bolota, é um processo criativo, como se fosse uma representação dele. Ali você tem a pesquisa de design, pesquisa de tecnologia, pesquisa do usuário, enfim, depois você cria as suas ideias, chega em algum protótipo, aí você começa a chegar em alguma coisa que você enxergue que possa ter um fim, possa ter uma finalidade, e aí você vai lá para a sua implementação. Mas essa bolota aqui, esse nó, é o processo criativo. E aí muitas vezes as pessoas falam, eu quero inovar. Ah, você quer inovar? Então tá, tá pronto para fazer um nó? Não, não, eu estou com medo. Então não é inovação, entendeu? Inovação, disruptiva, é inovação completamente para o novo, é o caótico mesmo. Você passa por um processo caótico para chegar a alguma coisa. Se você não bagunçar as coisas, você não vai chegar. Pode ter certeza, tem que jogar tudo no chão para começar de novo. Isso é inovação. Aqui é uma outra representação do design, que tem sido muito usada em processos estratégicos, que eu acho legal para visualizar também. É o processo que eles chamam de duplo diamante. Quer dizer, a forma de duplo diamante, que representa a forma de criar. Então são quatro days, primeiro você descobre, aí você abre aquela fase de pesquisa, onde você está olhando tudo. Depois você define algumas coisas, ok, o problema é esse, vamos tentar trabalhar nesse vetor aqui. Depois você, aí você gera as ideias todas, aquele processo todo que eu mostrei, de brainstorm, de criação de ideias e tal. Chega em algumas coisas, é aquele ponto ali do meio. Chegamos em alguma coisa. Agora vamos desenvolver. Aí você passa, é como se fosse um outro processo. Vamos abrir agora segunda gaveta. Aí você vai desenvolver aquelas ideias, vai ajustar, vai prototipar e finalmente você entrega. Então esse duplo diamante mostra um pouquinho esse processo criativo que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo tem a explicação, o insight, as ideias, a ideia final aqui é protótipo e a ação. Então esse processo do duplo diamante faz com que a gente sempre aprenda fazendo, aprenda com os erros e errar é importantíssimo. Se você não erra, você não faz design. Então errar é a coisa mais importante desse processo, que é justamente onde você aprende. Pô, ficou ruim? Tá pequeno? Tá alto? Tá frio? Tá elegível? Tá apertado? O carro não tá cabendo as pernas? A interface digital tá elegível? O perfume tá com cheiro muito forte? sei lá o que for. É teste, é protótipo. E aí você abre de novo, sempre essa cabeça, abel, ai caramba, mas eu passei três meses fazendo isso aqui, agora vou ter que aumentar o espaço do banco, vai, vai ter que aumentar porque não cobrou o joelho. Se tivesse prototipado um pouco antes, é isso. Design é isso. E aí pra finalizar essa última parte aqui da palestra, eu vou falar um pouquinho dessa coisa do usuário. O design é centrado no usuário. O que que é isso? Que eu já falei. é você olhar pro teu cara que tá usando, aquele que você vai projetar, entender aquele cara, quem é aquela pessoa, quantos anos ela tem, onde ela mora, né, quais são os recursos que ela tem disponíveis, não adianta você desenhar uma luminária pra uma escrivaninha num garoto, pra um garoto que mora na África, lá num lugar que não tem luz, né, é isso, é você entender, então tá, então pra aquele garoto de repente vai desenhar uma outra coisa, não aquilo, né. Então, muitas vezes as empresas vêm com demandas, ah, eu quero fazer um produto tal, eu quero fazer uma garrafa térmica que funcione, mas pra quem você tá fazendo? Será que essa pessoa tem, vai entender, vai saber usar, precisa disso? Às vezes não precisa, né, então é você olhar pra esse usuário de forma, é, focada nele, né, tanto pra um produto, quanto pra um serviço, quanto pra um sistema, de qualquer maneira você tem que olhar pra ele, você tem que olhar pro teu usuário, tá desenhando uma cadeira, você tem que olhar quem vai sentar nessa cadeira, como é que ele vai sentar, se você desenha uma cadeira de rosa, aí a gente tem a questão da empatia, é legal você sentar nessa cadeira de rodas pra ver como é que o cara se sente também, não adianta só você olhar e conversar, é legal você se sentir um pouco no lugar do cara, né, e ver, bom, realmente é difícil empurrar essa roda, realmente é difícil subir aqui um degrau, realmente esse espaço aqui é muito largo, e aí o designer sentado ali vai ter visões projetuais que o usuário, né, que o cara que usa não tem, então, esse é legal também, a empatia com o seu usuário, você realmente se colocar no lugar dele, tá desenhando pra uma criança, se coloca na altura dela, fica pequenininho, entendeu, não adianta você desenhar pra uma criança da altura que você tá, porque você não é aquela criança, né, então, design centrado no usuário gera a melhor experiência que você possa fazer, a melhor experiência possível, o que que é essa abordagem do usuário, é você olhar pra ele, olhar como ele usa aquilo, mas também olhar como ele se sente, as emoções, as percepções, as crenças, as preferências dele, os comportamentos, as responsabilidades, a cultura, né, então, você tá desenhando uma coisa pra uma mulher grávida, sei lá, num país árabe, é diferente de você desenhar num país, sei lá, norte da Europa, por exemplo, as culturas são diferentes, né, as responsabilidades são diferentes, e é importante você usar, olhar pra esse usuário antes, durante e depois do uso, muitas vezes, o que ele relata depois daquele uso, não combina exatamente com o que ele sentiu, ou com o que ele achou que ele ia sentir usando aquilo, então, é olhar pro serviço, o contexto do uso, e saber extrair dali as melhores informações, a gente tem algumas ferramentas, uma delas é a jornada do usuário, onde você acompanha ele desde o início do uso daquele, aqui é mais pra serviço, né, mas também pode ser pra um produto, desde o início, pode ser pra uma interface gráfica também, pra um site, entrou, passou por todas as etapas, entendeu aquilo tudo, chegou onde ele queria chegar, sim, aí no final você tem aquele presentinho ali que é a proposta de valor entregue, tipo, ok, atingiu o seu objetivo, o cara tá satisfeito, usou, né, atingiu, conseguiu, né, atingiu o objetivo de uso dele, então funcionou, se ele não chega ali no final satisfeito, é porque não funcionou bem. Dentro do design, hoje a gente tem essa área de design de serviço, que eu expliquei um pouquinho antes, então quando você desenha um serviço, você tá pensando nesse sistema do serviço. Muitas vezes o espaço, por exemplo, aquele hospital da IDO, foi desenhado junto com o pensamento do serviço. Você pensou na cama onde a criança vai deitar, mas você também pensou no serviço de enfermagem, no serviço de recepção, no serviço de limpeza, em toda aquela, né, em toda aquela complexidade. Existe um livro muito bacana, que é a Bíblia, assim, do design de serviço, que vai ser lançado agora no Brasil em junho, eu até escrevi o prefácio, chama This is Service Design Thinking, pra quem estiver interessado nessa área de design de serviço, é um livro bem bacana. Então, é isso, observar as experiências do presente, isso é essencial pra você projetar o futuro. Isso é uma das coisas mais importantes. Você não pode se prender ao presente, porque também, senão você não enxerga as novas possibilidades, mas se você não enxergar, não olhar o presente, você vai fazer uma coisa, vai começar torto, com certeza. Essa é uma frase do Tim Brown, ele diz então, que os comportamentos humanos observados nunca são considerados certos ou errados, mas significativos. Então é isso, você acha que você está usando errado, não, não existe errado. Se o cara está usando daquele jeito, se o cara está usando o casaco ao contrário, é porque de repente você desenhou alguma coisa que está chamando pra aquilo. Se o cara está usando, sei lá, a cadeira de uma outra forma, virada pra trás, não pra frente, é porque talvez é uma ergonomia ali que você não enxergou. Então é isso, é olhar o uso, observar o uso, e nunca existe certo ou errado, se você está usando errado, não existe, estou usando do jeito que eu acho melhor usar. E muitas vezes aquilo, o produto vai pro mercado e o designer nem vê mais aquilo. Ele não enxerga mais pra onde aquilo foi e aí já quer desenhar um novo, mas é sempre importante você olhar de volta. Esse aqui é mais um case lá da RIO, eles fizeram, é só como exemplo pra gente poder entender essa história toda, eles fizeram, foram contratados pela GE pra desenhar um banco no leste europeu. E aí eles perceberam que o pessoal lá dos países do leste europeu, tinha uma relação com o banco totalmente diferente do que a gente está acostumado, eles achavam o banco uma coisa burocrática, esquisita, fria, tinha um pouco de, não ficavam à vontade, achavam que sempre iam ser passados pra trás, e era uma coisa muito antipática pra eles. Não com muita observação, muita pesquisa, a IDO chegou nesse projeto de banco, que fez o maior sucesso, já ganhou vários prêmios também, que é um banco muito amigável, é um banco quando você tem um visual como se fosse de um café, de um bar, onde o serviço é feito de uma forma mais informal, e você tem maneiras de chegar no seu público que não são aquelas que eles imaginavam, então eles exageraram pro lado informal pra poder atender esse público de forma que fosse bacana pra eles, que fosse confortável pra eles. então todo o projeto do espaço foi desenhado pra atender essa necessidade e o serviço também. Então você tem até revistas lá dentro pra você poder ler, enfim, tudo foi desenhado pra que os usuários ficassem bem à vontade lá dentro. Então, resumindo um pouco o que a gente falou, isso aqui é só uma brincadeira, mas é mais ou menos uma escalinha do que eu acho que é o design hoje em dia. Então você tem num processo de desenho de coisa, você tem o não design, que é onde você não tem nenhum estado de projeção, você só tem as coisas não projetadas, você tem o design como forma, você tem o design como processo, que é isso que eu expliquei, os sistemas, os serviços, essa gestão dos processos que também pode usar o design, e hoje você tem o design visto como ferramenta pra inovação, porque o design thinking é uma abordagem não convencional de se resolver problemas, aquilo que eu falei ali atrás. Então, como ela é uma ferramenta de abordagem pra você resolver de forma não convencional, ela é uma ferramenta pra inovação, porque ela abre sempre uma janela nova pra algo que já tá estagnado ou velho. É essa filosofia que a gente falou ali na frente, do why not. Então, por que você tem que desenhar um relógio que tenha um ponteiro ou que tenha números? Não. Qual é a função do relógio, desse relógio? É marcar as horas e você tem que enxergar dentro daquele espaço físico onde tá a hora e onde tá o minuto. Então, por que não tirar o ponteiro? Por que não tirar os números? E se você continua enxergando as horas, aquilo é um projeto de sucesso. Se você não enxerga, já não funciona mais. Então, é aquele limiar, pô, mas eu não consigo entender as horas. Então, então não tá funcionando. Volta lá pro seu protótipo. Entendeu? E aqui, de novo, esses exemplos, né, que eu já falei dos primeiros de laranjas. Então, só pra gente finalizar, voltando, é sempre um problema com várias soluções ali, satélites. todo problema tem um monte de soluções, mas qual é a melhor solução? Não sei, vai testar, vai entender seu usuário, vai desenhar, vai testar pra ver. Isso vale pra os empreendedores também, pros inovadores. Porque o processo de inovação é esse, é um porquê e o porquê não. Por que não? Por que eu não posso fazer isso? Vai lá e teste. Pode dar errado, mas você volta pra trás. Esse é um campo livre pra inovação, essa mente aberta de estar sempre criando coisas novas. Então, as competências do design e as competências dos negócios tendem a convergir. Por isso, que os negócios hoje em dia pela economia de redes estão muito voláteis, tá tudo muito dinâmico, e se você não tiver um pensamento ágil, criativo, né, e de reflexo muito em cima do que você tá vendo, você morre imediatamente, né. Grandes empresas aí da história, da indústria, a Kodak, por exemplo, é uma empresa que era rainha da fotografia, não soube acompanhar, não soube entender que o mundo tava mudando, ela inclusive foi a criadora da câmera digital, né, mas ela não achou que aquilo era ela, né, na verdade ela não enxergou aqui, ela não era uma empresa de câmera e de filme, ela era uma empresa de perpetuação de imagens, né, das imagens, das fotografias, né, e não era uma máquina, não era um objeto, né, ela tinha uma função muito maior, o propósito dela era muito maior. Se ela tivesse entendido isso, ela hoje estaria, sei lá, talvez propondo um serviço na nuvem de armazenamento de imagens, né, e não o que aconteceu com ela. Então, o que aconteceu com ela aconteceu com muitas outras e vai acontecer ainda muito, porque as empresas se prendem a estigmas e a situações que mudam, o mercado muda, às vezes você é derrubado por um concorrente que você não contava com aquilo, é um cara que não é da tua área, ele vem, te derruba e oferece um serviço que se complementa ao seu ou que substitui o seu e você dança, né. Então, a design hoje é vista como uma fonte de inovação estratégica, muitas empresas já estão usando o design com ferramentas estratégicas como a GE, a Target, a SAP, a Procter & Gamble, desde 1950 já investe nisso e há uns 20 anos atrás ela criou um departamento de design para pensar soluções mesmo, né, o setor da academia, né, como Stanford e Harvard, muitos já estão abrindo essa porta para pensamento criativo, não só para produtos, serviços, sistemas, ambientes, mas também para estratégia, né. e no Business Model Generation que vocês todos devem conhecer, eles usam muitas técnicas de design, o Alex Ostevaldo e o BB é muito nessa fonte, então, muitas, muitos princípios que estão no livro dele são princípios do design, Customer Insights, ideação, pensamento visual, a prototipagem, o próprio storytelling, criação de cenários que a gente faz o tempo todo, né, e se acontecer isso, e se o usuário estiver engordado, e se, né, se a grávida for sentar aqui, isso é a criação de cenários, estratégias e o processo, né, o processo de criação de novos modelos de negócio passa pelo pensamento do design. Não sei se você, o Marcelo não está aí, né, esse é o projeto que eu fiz com o Marcelo, vou mostrar aqui o livro para vocês. Marcelo Pimenta, meu querido amigo que me convidou para dar palestra aqui hoje, ele, a gente se conheceu aqui em São Paulo, num curso de Canvas, e a gente criou esse projetinho juntos, é um livro, na verdade é um e-book, estou com a versão impressa aqui, se vocês quiserem ver, a ideia foi criar um e-book com ferramentas visuais para estratégias, para estrategistas, então, na verdade é uma compilação de ferramentas estratégicas, que a gente juntou nesse e-book, foi uma grande brincadeira, eu fiz o design do livro junto com o Flamarion, que fez os bonequinhos, e algumas outras pessoas que estavam com a gente, fizeram esse projeto junto, na verdade a ideia foi do Marcelo, e eu desenvolvi tudo com ele, então é um e-book que vocês podem baixar gratuitamente, tem as ferramentas visuais, as ferramentas estratégicas apresentadas de forma lúdica, visual e simples, para que se possa usar em qualquer processo de estratégia, de criação de modelos de negócio, produtos ou serviços, o nome do site é esse aqui, business model, é bmgenbrasil.com barra de estratégia visual, tem a fanpage também, podem baixar, divulgar para os amigos, se quiserem dar uma olhadinha, e aí para finalizar, uma frase de uma aluna lá da PUC, que eu gosto muito, ela diz o seguinte, cabe a nós, futuros designers, ela era estudante, que eu não escreviu isso, tomar posse deste terreno tão fértil para nossos propósitos, tendo sempre em vista, como o cerne dos nossos projetos, mais do que expectativas financeiras, em torno de algum produto ou serviço, que chegará ao mercado, tornar o consumo mais inteligente, e menos frenético, tornar a relação do homem, com seus objetos, mais agradável e menos obsessiva, e contribuir cada vez mais, para o bem-estar das pessoas, e consequentemente, de uma cidade, de um país, e de um mundo melhor, mais empático e colaborativo, ou seja, o pensamento do design se aplica à inovação social, a novas tecnologias, a sustentabilidade, a qualquer coisa que vocês possam imaginar, que a gente possa criar de novo. E é isso, voltando lá no início, só para vocês lembrarem, aceitar o erro, arriscar, errar, ter confiança, superar as barreiras, ousar, ousar em ter as ideias, que ninguém tem, as ideias absurdas, aquilo que parece improvável, muitas vezes, ele se torna realidade, e não ficar parado, não estagnar, porque se você para, você não evolui, e aí você fica parado no passado. E aí, para a gente fechar, a frase do Tom Kelly, o risco é um alvo móvel, então, a gente nunca tem certeza de nada, mas se a gente não mirar no risco, a gente não vai acertar nunca. É isso, obrigada gente. Bom dia. Bom, se vocês tiverem algumas perguntas, estou à disposição. Saiu o som? Tem outro microfone? Tá. Olá, tudo bem? Eu queria saber, se é válido, você sacrificar uma função, em prol do design? Por exemplo, o espremedor do, do Felipe, né? Felipe, qual design? Felipe Stark, é. Para onde vai a semente? Vai para o copo. A semente vai ser coada no coador depois. Entendi a tua pergunta, mas assim, vocês ouviram a pergunta gente? Ele sacrificou uma função em prol do design. Ok, não tem realmente, as sementes não são coadas naquele recipiente, mas você tem um coador depois. Quer dizer, se ele tivesse colocado um coador, não seria aquele objeto. Então assim, ele abriu mão disso, com certeza. Toda vez que você desenha um produto, você abre mão de alguma coisa que já está lá, para criar algo novo. Talvez, você prefira espremer a laranja no que tem o coador, mas talvez outras pessoas prefiram ter uma experiência nova. Então assim, pressupõe, você pode botar um coador em cima do seu copo, ali na hora que você está espremendo, ou você pode coar depois, né? E os gomos, enfim. Mas é isso. Sacrifica realmente alguma coisa. Porque senão você não vai para frente, né? Você fica sempre, ah, então tem, não que ele não pudesse ter criado com coador, poderia, mas ele optou por não, por tirar. Tem uma garrafa térmica que o Guto Wings da Costa fez, não sei se vocês conhecem da Aladim, que ele foi contratado pela Aladim para desenhar uma garrafa térmica. Quando ele foi chamado, as garrafas térmicas do mercado brasileiro eram aquelas que tem aquela, tem aquela xícara de cabeça para baixo, aquela garrafa bem tradicional, né? Que você botava ali o café na xícara e bebia. Aí o Guto falou, ok, mas essa garrafa está horrível, né? Tudo bem que a xícara é boa, mas se você tiver uma galera bebendo daquele café, uma xícara só, vou tirar essa xícara, tirou a xícara, tirou uma função da garrafa, e a Aladim falou, ok, pode tirar. Entendeu? Ele achou que dentro do processo, aquela xícara ia atrapalhar, e não estava fazendo muita diferença. E ele fez uma outra coisa, ele mudou a forma da garrafa, eu não tenho a foto aqui, e ele tirou a alça também. Ele desenhou uma garrafa, que vocês pegavam ela pelo pescoço, assim, pelo gargalo, você sabe qual é? E aí, e também ele fez um processo de inovação tecnológica, ele eliminou várias peças, e a garrafa ficou, foi feita com quatro peças só. Foi para o mercado, ficou linda, tal, fez um maior sucesso, mas, depois de um certo tempo, a Aladim pediu a alça de volta, falou, não, tem gente que não está entendendo essa garrafa aqui, que está pegando por aqui, não gosta, tal, aí eles lançaram de novo, na verdade, o que eles fizeram? A Aladim, antes de pedir para o Guto, botou a alça de volta, só que botou uma alça horrível lá, que era uma alça, a mesma que eles tinham antigamente, aí o Guto falou, peraí, você está botando uma alça, por quê? Não, porque tem gente que não está gostando de segurar pelo gargalo, tem muita gente que achou bacana e que compra, mas outros, mais tradicionais, não estão gostando. Ok, então me dá de novo, que eu vou fazer uma alça, própria para essa garrafa. Então, hoje tem dois modelos no mercado, com a alça, a alça, que é totalmente ergonômica, acoplada lá no bico da garrafa, e a outra. Mas, só tomei como paralelo, porque ele tirou uma das funções, ele tirou duas, a alça e a xícara, e a alça voltou depois. Então, assim, pode ser que um dia a Leste peça para o Felipe Stark botar um coador, aí ele vai criar um outro modelo com coador. Entendeu? É isso. Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada, gente. Agradeço a presença. Estou à disposição. Muito legal! Tudo bem? Tudo. Você é professora na PUC? from. Obrigada.